Música Salve rapaziada, aqui é o Rayan Santos, direto de algum lugar no meio da França E essa semana eu decidi ser nômade de Mercedes Antigamente eu andava de ônibus pra um país pro outro, de trem Pegava voo low cost, só que cara, a gente decidiu ramificar a empresa O Cauã virou essa pessoa, o Passil virou essa pessoa Eu já tô em outra fase da vida E pouco tempo atrás eu descobri que é uma terapia fodida pra mim Dirigir de um país pro outro aqui na Europa Por quê? Porque eu sou extremamente viciado nessa porra aqui Ficar respondendo direct, respondendo inbox Não, comentário do meu canal do Youtube e os caralho E aqui cara, eu fico pelo menos duas horas Sem mexer Tá ligado? É o meu rehab É, meu rehab Eu quero agradecer aí o Pachola que no início do ano ele me deu um insight De que eu realmente preciso ficar em movimento Tentei ficar parado E aí ele fez o bagulho lá do Mapa astral Mas para de astrologia aí que eu nem ligava E aí ele falou assim, ó Teu bagulho é esse, esse, esse Tá? Ó Para quem não sabe, o Dom Pacho Ele é um astrólogo que fala a linguagem do Ryan, tá ligado? E aí, mano Comprei esse carrinho aqui Uma AMG Pica das Galáxias Melhor carro que eu tive E eu vou mostrando aí Os bagulhos da Europa aí pra vocês Ó Uma parada que eu faço nessa viagem é Eu paro nessas zonas aqui, ó E gravo um vídeo pro meu YouTube E aí na minha próxima parada que vai ser em cidade Eu arrumo o Starbucks e subo o vídeo Tá ligado? Então essa tá sendo a minha A minha, minha rotina Na verdade Eu preciso de um bagulhinho ali Que é o suporte pra botar o iPhone e gravar essa porra aqui Não tá aqui, mano Puta que o pariu Achei O suporte era esse, ó Era essa porrinha aqui Vamos armar aqui E vamos gravar o vídeo de hoje Ah, só pra mostrar aqui pra vocês Eu Minimalista que só eu Tô cheio de mala Tá vendo? Por que eu tô cheio de mala? Porque acabou a temporada nossa de Barcelona A gente desmontou o estúdio Então eu tô levando tudo aqui pra casa Vou deixar em casa em Paris E vou continuar rodando Mas é Tinha que tirar os bagulhos do estúdio lá E levar pra Paris Então eu estou anti-minimalista hoje Salve, rapaziada Aqui é o Ryan Santos Direto de algum lugar no meio da França E aquela ali é a minha Mercedes É Eu tô gravando conteúdo De nômade de Mercedes Tamo junto Direto aqui De uma paradinha na França Vamos continuar Nossa epopeia aí Acho que eu vou Não sei Vou até a Polônia Vou até a Rússia aqui de carro Não sei Tamo junto, rapaziada Valeu Rapaziada Eu não tô afim de ir lá na puta que pariu no banheiro Tá vendo isso aqui? Vou tomar isso aqui Meu pau cabe aqui dentro Vou mijar aqui e deixar um Vou jogar fora Acho que é uma boa ideia Tamo junto Bom, mais uma parada Dessa vez eu vou fazer uma trilhazinha E vou gravar ali no meio do nada Estamos aqui quase em Montpellier E aí eu tenho mais uma meia hora pra decidir Se eu vou pra Marcélia Ou se eu subo direto pra ficar mais perto da Suíça Porque amanhã meu compromisso é duas e meia da tarde na Suíça Aí ó, aqui tem uma zoninha de piquenique aqui O sol tá pra lá Então eu já vou botar meu tripé virado pra cá Aproveitar a luz natural Pra gravar um conteúdo aqui Que eu tava pensando Durante a minha A minha dirigência A minha Minha drive My drive Eu não sei como é que eu falo isso em português Salve rapaziada Aqui é o Ryan Santos A gente tá aqui junto É só o começo Direto aqui de um parque No meio aqui do sul da França Em Montpellier Vamos continuar aí Nosso caminho aí Até a Suíça Até a Alemanha Não sei Até a Rússia Não sei mano Tô sem rumo Com as mal no carro ali Tamo junto Rapaziada Aí rapaziada Vamos continuar aqui Nosso caminho Acabei de gravar um outro vídeo aqui E vamos que vamos Direção Suíça Rússia Sei lá pra onde eu vou Mas continuamos aqui Nossa Nossa caminhada Nômade Pelos cafundóis da Europa Com o Mercedes conversível Que não pode ficar conversível Porque tá cheio de mala ali Aí vai dar merda Aí Eu passo horas e horas Escutando resenha de futebol E eu vou na minha próxima parada Eu vou gravar um vídeo Explicando o porquê isso É uma indústria De porra De centenas de milhões de reais Resenha de futebol O que eu tô escutando agora é Fernando Ex-zagueiro do Flamengo Entrevistando o Júlio César goleiro E o Fernando Não teve muito sucesso na carreira Mas ele é 7'9 80 E ele fez base com o Júlio César Então o nível de resenha Deles dois é absurdo Depois eu vou botar aqui embaixo Nos comentários O link pra esse vídeo Já vai ter saído Quando sair a edição disso daqui Aí rapaziada Vou fazer uma parada aqui Na cidade De Avignon O que é Avignon? É um antigo Vaticano Avião é um antigo Vaticano Por quê? Porque é aqui que ficavam os papas Antigamente antes da Praça São Pedro Virar realmente reduta a igreja católica Vou até pesquisar Até que ano foi Avignon Onde os papas moravam Mas tamo aqui entrando em Avignon E aí? Cês tão gostando de ver o Raião Viajando de Mercedes Carreiro de 70 mil dólares Ar-condicionado Tranquilo Ou cês tão preferindo o Cauã Pelo mundo Passando um monte de perrengue Eu não sei tua resposta, parceiro Mas eu sei de uma coisa Se tivesse que escolher Entrar no lugar do Raião Ou do Cauã Eu tenho certeza que tu escolheu O lado do conforto E pra te ajudar nessa parada A gente desenvolveu o conteúdo Com 10 profissões Pra você conseguir virar um nômade Confortável Esse ebook custa R$57,90 Mas, bom, como eu sou o CEO Eu faço o que eu quiser Deixei de graça por tempo limitado Então aproveita essa parada Clica no link da descrição Baixa esse bagulho E vamos pra cima Espero te encontrar pelo mundo Pra não me fuder Tem que colocar a placa aqui Olha lá, ó Visitor Número 1 Aí, ó Bota o cartão Apoia sur Mais É, mano R$0,20 Eu subo aqui, ó Não dá pra ver daí, né Tá muito calado Bom, mas Cara, tem que pagar O estacionamento aqui Não dá pra dar migué, não É foda É, não dá pra dar migué Tipo, flanelinha Os caralho Aqui não tem isso, não Vou ficar uma horinha aqui Pô, aqui tem minha placa E não precisa nem deixar Na janela, não Porque é no sistema Aí vem ver o guardinha Aqui, o policial Vê Bater a placa de todo mundo aqui Com o que tá no sistema E dá multa E é com energia solar Essa porra aqui Botei um euro só aqui Não tá caro, não, mano Um euro por uma hora Tá de boa Agora vamos explorar aqui A cidade do Papa E é, não dá pra dar migué 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 Eu achava que era mais importante para a história da Igreja Católica, mas foi só de 1309 a 1377 que os papas ficaram aqui. E aí depois que construíram a Praça de São Pedro lá. Pô, mas eu escutei alguma coisa muito relevante na história que tem os papas de Avignon. Mas vamos procurar esse Palácio do Papa aí para eu meter o pé logo, porque eu quero chegar logo na Suíça hoje mesmo. Aí, rapaziada, uma coisa que eu acabei de lembrar aqui é que o rio Reno é aqui do lado. E é Côte-du-Rhône, que é um vinho que é feito por aqui. Aqui na Provença, que é Côte, é margem, tipo, a margem do Reno, Côte-du-Rhône. Então são as vinícolas aqui, a margem do Reno, aqui na região de Avignon. E está tudo fechado nessa porra, mano. Ó, plena quarta-feira, quinta-feira, comércio de rua totalmente fechado. Deve ser coisa de siesta, sei lá, mano. Mas, porra, quatro e meia da tarde, tudo fechado. Nem imobiliária. Tudo fechado, viado, tudo fechado. Aí tem turista velho pra caramba também, ó. É, deve ser pela parada dos papas lá, católicos. Porque só velho que é católico hoje em dia, né, cara? Ó, do que que vive a França, ó, tá vendo? Savon do Marseille. É um sabão, tá? Sabão de Marseille que, tipo, é um sabão de merda normal que coloca um 1,80. Não, 2 euros por sabão, tá? Mano, a França é isso. Pegar uma coisa que não vale porra nenhuma, colocar um brand nele e cobrar 20 vezes mais. A França não produz porra nenhuma de valor, cara. Ó o vinho. Vinho é um suco de uva que coloca uma etiqueta e cobra 50 mil reais por um suco de uva de merda. Aí, ó, Palais de Papas. Palácio dos Papas. Caralho, olha o ônibuszinho das veias. Então, vamos lá para o Palácio do Papa. Aí, rapaziada, isso aqui é Avignon. Esse é o Palácio dos Papas. Basicamente, durante um século aí da Igreja Católica, o Papa morava aqui. E, cara, tá até minimalista aí para quem já foi ao Vaticano. Isso aqui é muito tranquilo, cara. Deve ter sido da época que a Igreja Católica não... não estentava. Porque puta que o pariu. Aquela Igreja do Vaticano lá, mano, tem mais ouro do que o Níger, a Serra Leoa, o Mali, o Burkina Faso, juntos. Porra, quem pegou essa... essa referência aqui é muito boa em geopolítica. Coloca aí nos comentários se você... entendeu a minha referência. Ah, ó. A papagem... sei lá, papautê é tipo... o reinado papal de Avignon, ó. Clemente V, João XXII, Benedito XII, Clemente VI, Inocentino VI, Urbano V, Gregório XI, Clemente VII e Benedito XIII. E diz aqui, ó, que eles vieram pra cá, os papas, por razões políticas e ligadas à insegurança de Roma. E, ó, por nove papas, foi a capital da cristandade, do cristianismo. É bom porque sua posição central ao encontro, na bifurcação de rotas terrestres e fluviais da Europa do Norte, tá? Porque aqui tem o rio Reno. E é uma passagem... Olha lá, Reno, ó. Uma passagem estratégica entre a Espanha e a Itália. Não sei se dá pra ver dali, mas aqui a cidade é um pouco mais alta. Ali embaixo é o rio Reno. Cone. Ó, uma ponte ali, ó. Dá pra ver essa porra não, mas foda-se. É o Reno. E é um lugar bonitinho. Zona turística de gente velha. e católica. Mais velho. Tem uma vista aqui. Nada demais nessa vista. É... E é isso. Acabou o avião. Vamos voltar pro Mercedes, que já deu uma hora do meu estacionamento já. Não vou nem tirar foto aqui. Rapaziada, olha que igreja minimalista. Nada de luxo, ó. O que aconteceu com o Vaticano, mano? Bom, eu acho que eu acabei de visitar apenas uma capela aqui do Palácio Papal, mas realmente eu tô abismado com o nível de não luxo desse palácio aqui de Avignon. E quem manja de cristianismo, por favor, usa aqui os comentários pra me explicar como é que a igreja católica foi disso aqui, bem tranquilão, bem luterano, para aquele luxo todo absurdamente exagerado da Basílica de São Pedro no Vaticano. Eu aprendo pra caralhinha nos comentários. Ó, vou dar uma de caôn aqui, o prato do dia, peixe frito com batata frita, com molho tártaro e uma pequena salada de 17,50 euros. Lembrando que estamos na praça mais cara da cidade, né? Principal praça, então esse aqui deve ser um dos restaurantes mais turísticos dessa porra. Aí, essa série aqui é de nomadismo, mas também é de comida. Isso aqui é um Dob de Buff, uma culinária provençal aqui da região, a gente vai experimentar ele e ele vem com um nhoque frito, ó. Esse nhoque ele é meio durinho, tá vendo? Bom, o molho é muito forte no vinho e parece comida de vod, de bife de panela. Ó, o ponto bom desse prato é realmente esse nhoque frito aqui que é maravilhoso. Absurdo. E pra beber tomando uma parada bem francesa que é um gorgina. Aí, ó. Vire um médico assalariado em Valcruz, que é o departamento daqui, ó. dos amelidecotes do Rony. É uma cote é costelas do Rony. Tá dando uma piadinha, mas aí, ó. Aí aqui, ó. Você vai ver isso aqui tá interessante, ó. Ó o marketing pra trazer médicos, ó. Você vai aprender que 32 graus é uma temperatura perfeitamente normal. então eles estão recrutando médicos pra morar aqui. Isso aí é uma uma peça interessante aí de geopolítica. Falta de mão de obra manual. E se você parar a pensar, médico é mão de obra manual, sim. Não dá pra fazer... Não dá pra ser médico de home office, tá ligado? Aprender medicina de casa e exercer medicina de casa. Ah, tem telemedicina, mas, mano, os caras querem médico de plantão de pôr de saúde. Tem gente velha pra caralho aqui e tem pouco médico. Porque o médico se forma, ele vai trabalhar na Suíça que ganha pra caralho, vai trabalhar em Paris que ganha mais do que aqui em Avignon e por aí vai. E aqui só tem velho. Ó, só tem velho. Só velho. Italiano, ó. Italiano. Aqui o processo criativo, ó. Encontrei um café, pedi o Wi-Fi, tô fazendo o thumb aqui do vídeo de hoje que eu gravei sobre a FIFA e a Arábia e tô aqui, ó. Enquanto isso, o bagulho tá subindo lá no YouTube. Estamos num restaurante chamado Maison do Bom Café, a Casa do Bom Café. Mais uma vez, coisa normal, botar uma etiqueta, coisa de francês e cobrar 200 euros. Isso. Essa é a economia da França. Café de maquininha normal, Maison do Bom. Merci beaucoup, avô. Merci à vous. Isso aqui é um double expresso que custa 2,80. Bonne journée. Tu compras le portuguel, c'est? Não. Aí, ó. 2,80 euros por um double expresso e vamos lá, ó. Casinha aqui, ó. La Maison do Bom Café. Típica coisa da França. Branding, marketing. Aprendam com os franceses. Porque a economia deles não tem porra nenhuma. Vaucluse se prende o jogo. A região de Vaucluse se cola aos jogos. Daqui a 257 dias vem a tocha olímpica pra cá, pra Avignon. Só isso mesmo aqui. Hotel da Prefeitura. Na verdade, Hotel de Ville, né? Vamos pro meu carro lá que tá aqui pra baixo. Como é que não tenha sido rebocado. Ó, vou compartilhar uma lição aqui da França pra vocês. É, meu carro é bem poderoso. Tá? É um AMG com quase 400 cavalos. Que faz 0 a 100 em 4 segundos. E é claro que eu piso para um caralho. E eu baixei um aplicativo que mostra onde estão as... os pardais, né? só que eu descobri uma parada que me deixou meio bolado e eu devo ter perdido um dinheiro nisso daí. Eu descobri que não bastava só reduzir a... a velocidade nos pardais, não. Porque os pardais era... tinham dois checkpoints. O de início e o de final. E ele pegava a sua velocidade média naquele trecho pra dar multa. então eu tava indo a 160 a 180 e no meio do bagulho eu falei agora... aí o bagulhinho falou que o aplicativo que eu paguei que tem esses bagulhos aí de mostrar onde tem pardal o aplicativo falou end of speed controlling zone eu falei puta que pariu então eu devo ter perdido um dinheiro brabo aí. Ainda bem que foi na França e não na Suíça porque a Suíça é implacável com isso e tem os países que é porcentagem do seu salário porque quem é rico toma uma multa aí de 100 euros cara não acontece nada tipo não dói o nosso bolso mas se for porcentagem aí do imposto de renda dos caralho aí é foda. E editor apaga a minha placa aí aí rapaziada o Mercedon continua intacto ninguém quebrou ele pra roubar as malas e os caralho e aqui vamos nós até eu acho que vamos até Grenoble cidade do Pestana vamos ver vamos continuar aqui nossa Noma de Mercedes pensando né que se espelham em você então pra mim é muito gratificante quando eu saio na rua e o torcedor vem e fala bom o nome do meu filho é Júlio César aí tudo vinho aqui direto direto porque é um nome bonito né bom acabei de gravar mais um vídeo cara esse foi um dos dias mais produtivos do meu ano simplesmente porque eu não fiquei o dia todo respondendo direct viciado em Twitter e Instagram só dirigir e de uma em uma hora eu fui parando e gravando os vídeos pra vocês tô aqui na minha última parada antes de chegar em Grenoble e porra acompanha aí com a gente o Noma de Mercedes que todo dia vai ter conteúdo aqui valeu mostrar um pouco da minha liberdade aqui ó que horas são da 8 da noite eu sou igual Wagner de noite eu não consigo Wagner é goleiro do Botafogo de noite é ruim pra mim né atuar então eu vou lá pego o melhor hotel da cidade por exemplo em Grenoble o melhor hotel esse aqui 159 euros é vai ver minha senha o caralho ó enquanto o Cauã dorme na rodoviária os caralho Noma de Mercedes pega lá o estúdiozinho pá eu quero uma cama queen pá e pronto é então é isso cara uma parada de liberdade muito legal que cara a gente não sabe nem onde a gente vai dormir tu custa pra encher o tanque de uma AMG 109 euros na verdade é um pouco mais que isso que eu tinha dois trocinhos eu tinha sei lá 10% 20% do tanque ainda bom rapaziada saímos de casa em Barcelona 10 e pouco da manhã 9 e 20 da noite chegamos aqui nos nossos aposentos em Grenoble que era a cidade universitária de bar de feste os caramba mas eu não vou sair eu tô cansado para um cacete de bar de bar de bar Ah